Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é cash cow, literalmente a vaca do dinheiro, né? Cash é dinheiro vivo, dinheiro em espécie, né? Notas e moedas e cow é vaca. O sentido de cash cow é de algo ou alguém que traz muito dinheiro para uma empresa ou para uma outra pessoa. Em português, a gente tem a expressão a galinha dos ovos de ouro ou ainda uma mina de ouro. Cash cow. Vamos para os exemplos. The football team was a cash cow for the university. Então, o time de futebol era uma mina de ouro para a universidade, quer dizer, esse time de futebol trazia muito dinheiro para a universidade. Lembrando que tem uma diferença entre futebol e soccer. Se a gente está nos Estados Unidos, futebol é o que a gente chama aqui de futebol americano, né? E soccer é o nosso futebol. The show was an instant hit and a cash cow for Walters and ABC. Então, o show, você está falando de TV, é um programa, né? O programa foi um sucesso instantâneo e uma mina de ouro para o Walters e a ABC. ABC é uma emissora de TV, né? The show was an instant hit and a cash cow for Walters and ABC. The small appliance division is this company's cash cow. Então, a divisão de eletrodomésticos pequenos é a mina de ouro ou a galinha dos ovos de ouro desta empresa. O que mais traz dinheiro para a empresa são small appliances, pequenos eletrodomésticos. Já que a gente está falando de small appliances, eu trouxe aqui algumas palavras, né? Para a gente ter uma ideia do que é um small appliance. Por exemplo, coffee maker, cafeteira, toaster, torradeira, blender, liquidificador, mixer, batedeira. Então, essas são palavras legais da gente saber, né? São bem importantes e ainda elas são exemplos de small appliances. Vamos voltar para a nossa expressão. Quando a gente usa cash cow em relação a uma pessoa, fica um pouco pejorativo, tá? A gente pode estar implicando que essa pessoa está sendo explorada. Então, chamar alguém de cash cow, isso a gente tem que ter bem claro, não é exatamente um elogio. Então, aqui a gente tem uma frase aplicando, usando o cash cow em relação a uma pessoa, né? The movie studio saw the actress as a cash cow. Então, o estúdio de cinema, né? Via a atriz como uma mina de ouro, uma galinha dos ovos de ouro. Tudo que essa atriz fazia, trazia dinheiro para o movie studio. É um pouquinho, aqui a gente está implicando que talvez essa atriz tenha sido um pouco explorada, né? The movie studio saw the actress as a cash cow. Uma coisa interessante é que a palavra actress, vocês já notaram que a maioria das palavras em inglês não tem gênero, né? Por exemplo, eu sou teacher. Teacher pode ser professor ou professora. Actor e actress, essa é uma das poucas profissões que tem essa diferença. Entretanto, hoje em dia, cada vez mais, a gente está usando a palavra actor para se referir a mulheres, para se referir a atrizes, tá? Estou chamando a atenção de vocês aqui. Existe a palavra actress, que é atriz, mas a gente pode sim usar actor para uma atriz, para uma mulher. Só chamando a atenção de vocês disso. Então, eu posso ter uma frase como essa. She is one of the country's leading actors. Ela é uma das principais atrizes do país, né? Eu estou falando dela e estou usando a palavra actor. Isso é correto em inglês e isso é bastante usado. Existe a palavra actress, mas actor se aplica aos dois gêneros. Vamos voltar para a nossa expressão. That's what you are to him. A cash cow. É isso que tu é para ele. Uma mina de ouro, uma galinha dos ovos de ouro. Essa frase é interessante porque ela traz bem esse sentido pejorativo, né? Tipo, é isso que tu é para ele. Ele só se importa contigo porque tu traz dinheiro para ele. Esse é o sentido dessa frase. That's what you are to him. A cash cow. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo tem um link para um artigo sobre cash cow no nosso site. Todas essas frases estão lá e ainda tem outras, todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-las no seu Anki. Thank you very much. See you next time.